Olá, boa tarde. Estamos ao vivo do plenário para a primeira edição do Jornal da Alerj. Hoje a minha convidada é a deputada estadual Tia Ju, que é presidente da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e do Idoso aqui da Alerj. Eu vou conversar com a parlamentar sobre projetos que ela apresentou aqui na Assembleia Legislativa sobre esses assuntos. Bom, deputada, muito obrigada pela sua participação hoje aqui comigo na bancada. E eu queria começar falando de um projeto da senhora e do deputado Conte Bittencourt, que é o Lar para Todos. Como é que funciona na prática para crianças e adolescentes? Como é que isso funcionaria? Na verdade, esse programa é um incentivo de apadrinhamento. É um trabalho realmente conjunto meu com o deputado Conte Bittencourt, junto à frente parlamentar em apoio à adoção. O apadrinhamento, ele vem criar um vínculo da criança, dessa criança abrigada com outras pessoas. O que acontece muitas das vezes, as crianças que vão atingindo a idade a partir dos oito anos, já fica mais difícil a adoção. E a gente começa a se preocupar com essa criança e até mesmo com o adolescente, a questão de passar-se o tempo, ela pode possivelmente ser ou não ser adotada e ela não criar vínculos com ninguém. Quando ela sair desse abrigo, quem ela pode procurar? Quem ela pode recorrer? Ela pode ter o apoio desse padrinho afetivo que ela vai passar a ter. Ela cria um vínculo familiar, não constante, mas corriqueiramente com alguém que vai trazer a ela alguma referência. Esse padrinho, ele pode buscar essa criança no abrigo, em datas festivas? Isso, ela pode estar procurando em datas festivas, finais de semana, passear com essa criança, com esse adolescente, levar ao cinema, ter atividades de padrinho mesmo. Como a gente faz com os nossos afiliados de levar ao teatro, ao cinema, essa criança acolhida vai, através desse programa, ela vai ter esse acolhimento, esse apadrinhamento e essa afetividade com alguém que ela começa a criar laços. E quem sabe, pode até trazer o direcionamento para um futuro adoção. Uma adoção mais tarde, né? Com certeza. A senhora fala dessa ligação afetiva, mas é bom também para a criança na formação cultural dela, porque a criança fica no abrigo, ela nunca vai a um cinema, a um teatro, ela não vai a praia. Então, isso também trabalha muito na formação dessa pessoa. Com certeza. Contribui muito na questão da formação desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente, a questão do ser social, né? Ela começa a compreender-se como ser parte da sociedade, não simplesmente uma criança abrigada, que está ali, abrigada pelo Estado, pelo município, mas ela passa, de certa forma, em alguns momentos da vida dela, a ter referências sociais, né? Você passa a ser um sujeito social também. E isso é muito bom para o desenvolvimento psicológico dessa criança. O afetivo, a efetividade, o abraço, o beijo, o carinho. Nós sabemos que os cuidadores tentam o máximo, tem muitos que são apaixonados pela profissão e tentam passar isso. Mas nada mais gostoso e mais saudável do que o convívio familiar. Agora, a senhora visitou abrigos já para saber como essas crianças são tratadas. O que a senhora encontrou nesses locais? Bem, eu tenho visitado, sim, alguns abrigos. A gente, na comissão, a gente recebe denúncias por telefone, denúncias anônimas. E o nosso papel, quando parlamentar e presidente da comissão, é exatamente ir ao encontro desse equipamento e verificar a veracidade dessa denúncia, né? Então, alguns, a gente se depara, assim, não com o que nós sonhamos e desejamos que seja, né? Mas eu tenho visto, por parte do Estado e do município, o empenho dos servidores. A gente fica ali em alguns momentos, são visitas que não são pré-agendadas, são visitas surpresas. Então, não tem como se criar um clima, um ambiente diferenciado do corriqueiro do dia a dia, né? E a gente se depara, eu fico até feliz em ver alguns servidores psicólogos, as cozinheiras fazendo a comidinha, sabe? Com tanto amor e carinho. Isso nos traz a felicidade, porque a criança abrigada, ela já tem aquela falta afetiva do carinho da mãe, do pai. Eu fico a imaginar, às vezes, a gente acorda, nós que fomos criadas no seio de uma família, acordamos à noite assustados. Toda criança tem sonhos, pesadelos. E no primeiro grito, a primeira coisa é o pai e a mãe, o abraço apertado, filho, eu estou aqui. E essas crianças, elas não encontram esses adolescentes também. Então, o mínimo que eles podem ter é o carinho daqueles servidores ali. E isso eu pude ter notado, não posso deixar de deixar registrado, os abrigos que eu tenho ido. A gente vê o carinho, sim, de diretores, atenção de adolescentes que estão abrigados, que têm alguns problemas psiquiátricos. E eles dão atenção com carinho, com amor. Não observei nenhum maus-tratos, pelo menos até então, nos que eu tenho visitado, maus-tratos a eles. Uma relação muito boa de afetividade dos adolescentes ali, acolhidos com os servidores. Então, os abrigos precisam melhorar a estrutura física. Isso é fato, eles precisam melhorar. As instituições precisam melhorar para que dê um mar mais de lar possível. E esse projeto do apadrinhamento daria uma cara mais de família para essas crianças. Exatamente. Viria a dar suporte que o abrigo em si não pode trazer. Esse programa do apadrinhamento vai trazer essa afetividade, essa proximidade com alguém. Uma referência de família. Esses adolescentes, essa criança pode dizer assim, eu tenho um padrinho. O meu padrinho vem me buscar amanhã. Ah, eu vou passear com o meu padrinho. Eu vou ao cinema com a minha madrinha. Eu vou passar o Natal, o Ano Novo com a minha madrinha. Então, eu acho que é algo que traz afetividade, uma segurança, um algo a mais para a vida dessa criança, desse adolescente. E eu costumo dizer que é uma forma de marcar a vida de um ser humano. Ela é marcada por momentos, pequenos momentos. Às vezes o pai e a mãe não têm tanto tempo de dar atenção ao filho. Mas eu sempre deixo pontuado o seguinte, não é a quantidade de tempo que importa, mas sim a qualidade desse tempo que é dado. Então, o que vai importar para essas crianças, esses adolescentes, será a qualidade dessa afetividade que esse padrinho vai ter com ela. Porque, certamente, as pessoas que vão até os afanatos, os abrigos, para padrinhar alguma criança, algum adolescente, ela sempre tem muito amor para dar, ela sempre tem muito carinho. A sua família sempre está preparada para receber, ela tem outros filhos que já são psicologicamente preparados para acolher e receber essas crianças. Isso é muito importante. Bom, eu vou pedir só um minutinho para a senhora. Nós vamos até o plenário, que a repórter Natália Alves tem informações sobre a CPI da crise hídrica, que se reuniu hoje pela manhã. Natália. É isso mesmo. Boa tarde, Potira. Boa tarde a todos. Eu converso agora com o deputado Luiz Paulo, que é presidente da CPI. Na manhã de hoje, eles se reuniram com representantes da Águas do Imperador, que fornece água e faz o tratamento de esgoto na cidade de Petrópolis. Deputado, como é que foi essa reunião hoje pela manhã? E que informações importantes eles trouxeram para a CPI? Bom, a convocação aqui das Águas do Imperador está na esteira de a gente ter chamado de diversas concessionárias, tanto a pública como a cidade, como concessionárias privadas. E Petrópolis é uma região de muitos mananciais, que pertence à região serrana, é uma região densamente florestada, mas que nos meses de inverno, como eu sempre digo, são os meses que não tem R, além de muita população que sobe à serra para usufruir do inverno, você tem as queimadas e a diminuição muito da reserva hídrica. Então, nós queremos a chamada deles para definirem para a gente que metas eles tinham de cobertura de água, que metas de cobertura de esgoto, ter acesso aos seus contratos de concessão, saber quem fiscalizava a concessão, que é a própria prefeitura, é uma subconcessão da CONDEP, e também saber que determinadas regiões de Petrópolis crescem abruptamente, como Itaipava. Se é pedido para liberar aquelas licenças, uma atestação da concessionária, se ela tem condição de fornecer água e coletar e tratar aquele esgoto que aquele empreendimento gera. Então, nesse sentido, e além também das questões das perdas físicas, que também, como todas as concessionárias, é muito grande. Isso, evidentemente, repercute, inclusive, no preço da tarifa. Então, nesse sentido, para colher as informações, já que a CPI está chegando nos seus momentos finais, é importante para a gente poder consolidar as nossas propostas no relatório da CPI. Agora, deputado, eles informaram também que, nos próximos quatro anos, eles pretendem atender a quase toda a população com abastecimento de água e coleta de esgoto, né? Eu acho que essa meta é meio difícil, porque Petrópolis tem uma característica, tem áreas de serem muito urbanizadas, como é, por exemplo, não só o primeiro distrito, o centro de Itaipava, é o centro de Petrópolis, mas também Itaipava, Correias, Nogueira. Mas quando você vai se distendendo para a região de Pedro Rio, de secretário, da posse, o número de habitações ficam mais rarefeitas. E lá não tem ainda nem lançamento de adutora. E essa região usa muito poço artesiano. Então, eu não acho uma meta fácil de ser coberta, né? Mas nós vamos também acompanhar, porque esses dados virão formalmente aqui para a CPI. Agora, deputado, como o senhor disse também, a CPI se encaminha para o final. E o que já tem de previsão do relatório final? Olha, algumas coisas estão muito claras. Há que se ter um programa continuado de proteção de nascente e reflorestamento. Tecnicamente, a gente chama aí disso de aumento da resiliência das bacias hidrográficas. Por quê? Sem você recompor as matas ciliares, quer dizer, a vegetação que está em torno dos rios. A vegetação primária da nossa mata atlântica. E proteger as nascentes. Cada vez mais vamos ter rebaixamento de lençol freático. E cada vez mais vai ter material carregado para a calha dos rios. Material sólido. E também o lançamento de esgoto. A segunda questão, evidencia-se, é que tem que dar seriedade aos investimentos da captação, coleta, transporte e destino final do esgoto. É necessário que a agência reguladora, ela possa pelo menos supervisionar todas as concessionárias para que haja coerência de metas. E se trabalhe muito, mas muito mesmo, para diminuir as perdas dos sistemas das concessionárias, que é muito alta. E ainda mais, não adianta trabalhar só na oferta da água. Tem que se trabalhar na diminuição do consumo, reaproveitamento de água de reuso, mudança de diversos tipos de instalações domiciliares, de vasos sanitários, de chuveiros, onde é um desperdício de água imensa, para que a gente possa realmente também, na economia, a gente sobrar água para todos. Então, precisa que essas medidas sejam centralizadas. E eu vejo-se ter muito pouco cuidado em fazer com que as pessoas economizem água. Não só para gastar menos, mas exatamente para economizar. Por exemplo, a Sabesp, em São Paulo, premia, com reduções de 20% do valor da conta, a quem gasta menos que a sua última média anual. Então, eu acho que já tem muitas medidas muito claras a serem definidas no nosso relatório final. Obrigada, deputado, pelas suas informações. Eu me despeço por hoje, Potira. E na próxima terça-feira eu volto ao vivo aqui, direto do plenário, com mais informações sobre a ordem do dia. É com você. Obrigada, Natália. Bom, eu volto a conversar com a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso, aqui da LERJ, deputada Tia Ju. Deputada, nós falamos sempre muito de crianças e adolescentes, e os idosos ficam um pouco de lado. A senhora também apresentou um projeto junto com o deputado Conte Bittencourt, para que os idosos que ficam em asilos possam também ser apadrinhados. Exatamente. Seria no mesmo formato que o das crianças? A gente poderia pegar um idoso para passear, por exemplo? Exatamente. Esse programa visa exatamente também a socialização desse idoso, ampliar essa socialização dele. Porque hoje em dia é muito comum, infelizmente, e eu falo isso com tristeza, de vermos os idosos sendo abandonados pelas suas próprias famílias em instituições. Então, nós temos casos de muitos idosos que eles têm família, mas que não aparecem há meses, há anos, enfim. E esse idoso fica acolhido ali naquela instituição, sem o direito a uma socialização, um convívio, só as visitas que as pessoas fazem às instituições ali local. Então, o objetivo desse programa é exatamente poder favorecer esse idoso também com a participação em família. Uma família adotiva, no caso, apadrinhada, né? Uma família que vai apadrinhar esse idoso. Que possa passear com ele, que possa levá-lo aos feriados, em datas comemorativas, para o convívio da sua família, para o almoço da sua família. Poder desfrutar de carinho de netinhos que vai apadrinhá-lo como avô. E desfrutar desses momentos que hoje ela já não desfruta com a sua família, ou que desfruta muito pouco e vai ampliar para esse idoso. Isso vai trazer afeto, carinho, mais alegria para esse idoso. Porque o que nós vemos muito, quando fazemos visita às instituições que acolhem os idosos, é uma tristeza muito profunda pelo abandono da família. E qualquer visita que chega, eles ficam numa felicidade enorme, né? Nossa, é muito. Eles ficam, assim, eufóricos de felicidade. Alguns trazem consigo tanta amargura que não quer ver ninguém. Já entrou, assim, em um estado de depressão. Porque se encontra triste. Sabe que tem filho, que tem neto, que tem sobrinho. E que ninguém os visita. Eles até comentam. Só os estranhos vêm me ver. Não, e tem casos piores, deputada, que eu já tive informação, de que algumas pessoas são internadas. São abandonadas no hospital e os familiares deixam o endereço e o telefone errado. Então, depois que eles são liberados do hospital, eles precisam ir para um asilo. Exatamente. E aí não tem contato nenhum mais com a família, né? E não se consegue, às vezes, localizar essa família mais para tentar trazer o convívio desse idoso, né? É muito triste a gente ver isso. Então, quando nós pensamos nesse projeto de lei, foi exatamente tentar trazer esse resgate para esse idoso. Com certeza vai trazer benefícios para ele, vai trazer benefícios para a sociedade também. Porque os idosos, eles trazem consigo uma gama de informações, de experiências fantásticas, que favorece também a família que vai apadrinhá-lo, né? Uma vida inteira de experiências para contar. Com certeza, com certeza. Agora, deputada, antes de encerrar, eu queria falar de um outro projeto que a senhora apresentou, que é para estimular a prática de esporte em clubes. Hoje, os jovens, os adolescentes, principalmente, eles se afastaram um pouquinho dessa vida saudável, principalmente smartphone, computador, eles preferem do que a prática de esporte. É um projeto importante nesse momento, né? Com certeza. O que nós observamos, e até o Ministério dos Esportes fez um levantamento diagnóstico, de como o Brasil está sedentário. E isso inclui crianças, adolescentes e idosos, que com o passar da idade, o sedentarismo vai aumentando cada vez mais. Chega a ser 22%, 30%, se eu não me engano agora, na fase da terceira idade. Então, os adolescentes e as crianças estão mais sedentários no Brasil, é preocupante. 45%, 45,9% da população brasileira é sedentária. Uma parte dela, uma boa parte, tem consciência de que é sedentária, de que precisam se movimentar, mas não tem estímulo, não quer, não tem necessidade, não tem prazer para a prática do esporte. Isso é prejudicial para o país, rede de saúde pública também daqui a uns anos. Se não pensarmos em algo que venha estimular isso, para que a população se estimule a prática. Quando a gente fala prática de esporte, é uma prática de atividade física, uma caminhada, uma pedalada de bicicleta ao ar livre. Nós sabemos que hoje, principalmente no Rio de Janeiro, em algumas áreas, está muito perigoso. Mas a gente vê também que as pessoas continuam saindo das ruas. É possível praticar um esporte, nem que seja uma caminhada. É possível, ainda que seja um subir e descer de uma ladeira, isso favorece muito. E as crianças e adolescentes, é preocupante os idosos também, porque se não estimularmos... Hoje as crianças não saem mais para brincar como nós brincavamos, de pique-esconde, de queimado. Eles preferem realmente jogos eletrônicos. E quando a gente estimula a prática esportiva nessa faixa etária, a gente estimula uma série de fatores, que não só o físico, psicológico, autoestima, o sono melhora. É benéfico para tudo, né? É benéfico. Os hábitos alimentares mudam. Com certeza. Bom, deputada, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. A gente teria vários outros projetos para falar. Já convido a senhora para uma outra participação. Estarei voltando com todo o prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. E logo mais, às 9h30 da noite, você tem todas as informações, tudo o que aconteceu aqui no Parlamento Fluminense. Daqui a pouquinho, a sessão com a votação dos projetos da Ordem do Dia. Nós temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 2h40 da tarde. Uma ótima tarde para você e até lá. Obrigada.